Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui? Neste vídeo eu vou ensinar o que vocês podem limpar a lista de desejos aqui da sua Play Store no seu nome de Redmi Note 8 Para vocês estarem fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você clica aqui na sua Play Store Acessando a sua Play Store você vem no seu perfil aqui em cima Clicando no seu perfil você vem até configurações E depois vem em geral Clicando aqui em geral você vem em preferência de conta e dispositivo E depois você vai descer até você encontrar como limpar a lista de desejos da Play Store Você vai programar essa opção aqui E tem aqui eu limpar a lista de desejos Certo? Toca para limpar todos os sistemas da lista de desejos Você toca uma vez e faz o processo de limpeza E pronto, lista de desejos limpa E aí você pode fazer esse processo aqui no seu Redmi Note 8 Então é isso, deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima pessoal Espero ter ajudado vocês Valeu E Tchau pessoal Fui Tchau